Me fala que ama, eu tô mentindo, menina Eu sou artista, bocada e capacitada É capa forte nas novas E eu já sofri por amor Eu sou de uma matadora O two and two be pisalando o cu Purchase your tracks today Purchase your tracks today Purchase your tracks today Purchase your tracks today Me fala que ama, eu tô mentindo, menina Eu sou artista, bocada e capacitada É capa forte nas novas E eu já sofri por amor Eu sou de uma matadora O two and two be pisalando o cu Purchase your tracks today Purchase your tracks today Purchase your tracks today Purchase your tracks today Purchase your tracks today